Bom dia, gente! Hoje é domingo, dia 20, acho que é 29 de março. Hoje o dia tá bom, não sei. Ah, agora focalizou. Não tá muito sol, muito sol, mas parece que o tempo tá bom, tá sem vento, porque eu tô pensando em ir lá num parque e levar lá os cachorros pra passear. E já arrumei a cama. Ah, essa mesinha aqui que eu comprei no... Não tá focalizada. Aqui é a mesinha que eu comprei lá no Mr. Max. E ela é boa aqui pra usar de notebook ou até estudar, ou até comer. E eu paguei baratinho, eu acho que eu paguei R$ 7,98, que dá mais ou menos uns R$ 18,00. Então, esse daqui. Agora eu tô indo tomar café. As meninas ainda tão dormindo, eu acho. Não tudo. Não tudo. Ou não. Pra acordar, ela já é pereleca. Na tarde eu tava na casa dos avós dela. Então, agora os cachorros... Minha senhora já soltou os cachorros. Minha senhora. Oh, Angel. Sará. Sará. Vem, Sara. Ah! Então, é isso. Agora, eu vou preparar o nosso café da manhã. O Marcelo deu uma saídinha. Mas então, vamos passar mais um dia comigo Eu tô pensando em fazer sanduíche Ah, eu tinha feito gelatina aqui Hoje vou fazer aquela gelatina colorida Ou gelatina mosaico, como alguns chamam Eu já fiz até essa receita no canal Se você não assistiu, vou deixar o link abaixo Olha aqui a geladeira Tem mais suco, ovo e outra coisa Então eu tô pegando aqui queijo, presunto Manteiga pra fazer o sanduíche Tem muita coisa na geladeira Que hoje a gente tem que fazer compras Então vamos lá Vamos fazer o sanduíche Então, no sanduíche Eu vou usar essa sanduicheira aqui Ela já tá até bem velha Tem acho que mais de 10 anos E eu passo geralmente manteiga aqui Nas abinhas delas Pra ficar mais gostoso Então eu coloco a manteiga do lado virado Depois eu vou colocar Queijo Queijo Presantinho E eu esqueci de orégano Deixa ela pegar Agora eu só jogo um pouquinho de orégano E fechar agora Agora eu já faço a fechada Eu acho que o ponto tava um pouco grosso Não deu pra fechar tudo Porque esse aqui é de 6 fatias Geralmente o bom é de 8 Mas então eu deixo terminar de fazer Aqui o sanduíche E depois eu mostro pra vocês mais Já saiu a primeira fornadinha Olha como que tá Tá com uma cara boa Já coloquei Mais outro aqui Agora eu vou fazer o meu café Já deixei a roupa esquentar E hoje eu vou tomar Tchau Tchau este aqui Aquela bebida indiana que eu gosto Eu comprei esse aqui Pensando que é aqueles cafés express Igual do Brasil Chama assim Lungo intenso Mas eu não gostei mais E nem é mais desgostante Então eu vou colocar O chai Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A árvore que tá mais carregada de sakura aqui. Só que ainda não ficou muito carregada, acho que semana que vem vai tá bom. Tchau, tchau. 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 Esse pode? Esse é menor ainda, que vai segurar. Aqui na minha altura de cachorro. Acabaram essas olipausas. Elas se divididas, ó. Foi naquele lado? Foi. Foi. Cadê? 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 E aí E aí Esse menino na corrente agora vamos embora deixar os cachorro em casa para comer Então até daqui a pouquinho E aí Pode servir lá tudo Pode pegar lá salada Pão, areia, arroz Tudo lá Depois a sobremesa Depois eu vou dar uma fumadinha lá Para você ver se é muito bonito Aqui você pode ficar servindo à vontade Onde que tem a lingua? Lingua cadeirinha Não sei Aqui é da salada, aqui das frutas Mais um pouco da salada Não tem junto? Não, só tem melana Chegou daqui? Quentinho Esse pão que eu gosto Tá bom E pega uma manteiga para mim também O que é a vizinha Não vai de papazinha Isso é bem baratinho Tem mais aqui Chá 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 Ah, porque se eu não tomo essa Deve ser ruim, né? Vamos ver para que que tem O que que tem para cá E aqui tem... Ah, tem para fazer com a frigorinha mesmo Raspadinha aqui Aqui, para fazer raspadinha mesmo Olha a manteiga Olha a manteiga Olha a manteiga Olha a manteiga Aquelas natas de coco E aí Que sujeira E a manteiga E manteiga E a manteiga É fator Rápido Muito bem O que é que é que é mesmo Com a tinta E aí E aí E aí E aí E aí E aí A música é muito bom. O que é muito bom? Aí você dá um pouco, mas é muito bom. Você já vai fazer um pouco mais. O que é que eu vou fazer? Pensei isso aí. Eu e a Duda a gente comeu muito. Cadê o restaurante? Dá pra ver? O restaurante que ele lá atrás. E agora a gente tá indo a pé pra esvaziar até esse monte de lojinha. Cadê? Essa aqui onde que tem? Shimamura. E hoje o tempo tá bom. A Duda. Mostra seu look, Duda. Que isso? Só se for a roupa da Duda. Agora ela virou fã dos simples. Isso aqui é coisa de simples. Galhaça mesmo. O que que perdeu? Uma coisa de cabelo, né? Aham. Então vamos aqui naquelas lojas aqui. Eu vou levar vocês comigo. Olha eles aí de carro vindo. Olha lá, esses preguiçosos. Marcelo e Marcelo quiserem ir de carro. Oi, por favor. A Duda, a não ser que a Duda quer ver toda hora no Shimamura. Vai ser machucado. A gente chegou bem antes do que eles. É, não é, Tru? É. Ai, que frio. Agora tá... Um beito geladinho. Que foda. O Marcelo foi lá isso. Tudo é quase que o Cogu vai ficar. Toda, toda. A Tô da. A Bússia esmou com essa música. Vai, Duda. Vai, Duda. Vai, Duda. Vai ficar de gravante você fazendo palhaçada. Vai, Duda. Vamos lá ver esse teto. Ai, Duda. Ai, Duda. Vai ficar aqui a nuca. Vamos lá ver a moda. Vamos lá ver a moda. Já começou a moda de primavera aqui. A senhorinha toda fashion. Arrondou? Ai, que bonitinho. Tudo floridinho. O que você tá vendo essas... Que que é esse aqui? Bolsinha? Hum. Duda não viu este? Um bate-guerro. 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 Se ficar não. Você vai ficar. Um bate-guerro. Um minuto mudoria. As marmitas, bem de dobranas. Ok. 1,80€. Ela falou que não é bonita. Vamos ver onde que a Duda tá. Ela tá nessa parte aqui. Esse bonequinho que você gosta, né, Má? É. Perform? Ai, eu perdi a minha. Nossa aqui, olha aqui, Má. Fica aqui, Má. 1,900€. 1,900€. Agora tá na moda esses bonequinhos aqui Como o canal me diz isso aí mesmo? Olha o Bola do Brasil E eu quero outro Brasil Olha os dois aí Aqui tem roupa, tem brinquedo Tem produtos assim pra cá Capete do domingo Olha esse bonito Já terminava toda essa Já terminou? Já terminou? Meu Deus, um tipo Madu, achei pra você Kawaii Kawaii Quando as crianças gostavam Agora pra elas nada bonito Agora esse aqui ela vai falar que é E esse aqui, Madu? Ainda não tem muita coisa aqui na promoção não Vamos ver onde tá duro Olha que bonitinho Agora a maquia é Em 1900 a maquia é nesse Assim militar, né? Esse já é bem pro verão mesmo Aqui no ombro é abertinho Amarrado aqui na cintura E aquele macacão lá Aquele lá Esse é, vira pra cá Quanto é esse? 2013 2013 Cote do bicho Tem uns coloros até que vão ver O que você achou? Esse aqui tá quebrado Equipa a unha Aqui lá pra Aquelas toalinhas molhadas Você me derruba o celular Hum, cara da Duda Foda, esqueci de eu te Arigatou Peraí que deu bocadinho aqui de aula Com a do mesmo Vou prestar bolsinho pra você, Duda Do Bob Esponja Onde você ficou com a bovinha? R$1200, se fosse R$280 eu ia ter comprado Dando recorte de né Né, ela Então é isso, agora vamos Ah, a Duda agora gosta tudo que é da serenha Ah, meu amor Rapunzel também é bom Ah, que legal Aqui da EUR A EUR Ah, mas você tá falando me errou Ah, você pode guardar celular atrás Muito caro Calma Ah, mas quanto que tá a capinha? Ah, que bonitinha é essa R$1900 para o iPhone o que? R$600 ou R$500 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 ainda? Mostra aqui Aqui também Aqui tá mais barato Ah, bem bem Quanto que tá? R$10000 Ah, eu quero ver né A EUR Não Eu vou embora Então o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Agora a gente só vai passar aqui no Hakueni Depois vamos embora pra casa Porque estamos cansadas e amanhã tem que trabalhar Amanhã você tem Bukatsu? Não Bukatsu não É porque você é tão informada com a escola que nem sabe Então é isso gente Tchau 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 Conheça o canal da família Subarachi Minha parceira aqui do canal Tenho certeza que vocês vão gostar Vou deixar o link aqui embaixo Beijos Tchau tchau Tchau